Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E na aula de hoje, eu preparei pra vocês um porta-documentos muito gostoso de fazer e rapidinho de confeccionar. Uma peça-chave pra você oferecer pra sua cliente, pra que ela possa carregar com itens emergenciais. Pode ser documentos, como eu trouxe a sugestão, mas pode ser remédios, itens de higiene, tudo que a mamãe precisar transportar, uma necessaire como essa, facilita muito o dia-a-dia da mamãe. E você vai aprender detalhadamente a como fazer esse acabamento aqui no zíper, que dá todo um charme na nossa peça. E eu quero aproveitar com essa aula e apresentar pra vocês mais uma das matrizes da nossa coleção Enxoval Amor e Luz, que é a nova aula da Costura da Felicidade. Convido você a acessar o card que está aparecendo aqui em cima, conhecer cada detalhe desse curso que está lindo e foi feito completo pra que você possa empreender com enxovais de maternidade personalizados aí no seu ateliê. E no curso, a gente não ensina só bordado, nós ensinamos também a personalizar com apliques. Mas claro que não poderia faltar, junto com esse curso, uma coleção exclusiva da Costura da Felicidade de matrizes de bordado. Então vem conhecer e vem fazer parte da Costura da Felicidade com a gente. Vamos lá então aprender essa peça? Eu só peço pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade, tá bom? E eu gostaria muito que você colocasse aqui no comentário peças que você gostaria de ver por aqui, que você quer que eu traga pra você cada detalhe ensinando aqui no canal. É muito importante a opinião de vocês. E se gostar do nosso vídeo, deixa um joinha, tá bom? Vamos lá? Pra fazer essa peça, vamos precisar de bem poucos materiais e ela é muito gostosa de confeccionar. Eu cortei o tecido de fora, uma medida de 23 por 33. E aqui em cima, eu utilizei a matriz da coleção Amor e Luz, que faz um barradinho aplique. A matriz já é toda preparada pra fazer em aplique, então, eu aproveitei pra colocar um detalhe aqui de tecido. Então, cortei um tecido inteiro no meu linho e aqui em cima eu coloquei um detalhe por cima com tricoline de bolinhas. E quando ela faz o bordado, ela faz a paradinha pra eu poder recortar e fazer esse aplique lindo, que dá esse charme na peça. Então, você pode aproveitar a matriz pra fazer acabamentos em peças como essas também, tá bom? Então, cortei a mesma medida do forro. O forro, eu não acrescentei estrutura, porém, no corpo, eu estou usando aqui um linho misto, eu acrescentei uma camada de algodão, entretela de algodão. Então, ele fica mais firminho e vai dar um acabamento bem lindo pra nossa peça. Cortei uma medida de 23 cm de zíper, separei um cursor e cortei aqui duas tirinhas de 4 cm. Pode ser pela largura minha, tá aqui um pouquinho maior, que eu aproveitei uns retalhinhos que eu tinha. Então, é 4 cm de altura por 21, tá? Cortei duas vezes e passei ele dobradinho ao meio, assim, ó. Vamos iniciar costurando aqui em volta com avesso e avesso, tá? Então, eu vou ficar vendo direito dos dois lados pra já aplicar o forro aqui no meu corpo principal. Depois, nós vamos pegar o nosso zíper, posicionar ele aqui, olha, avesso com avesso. Vou alinhar aqui, ó, margem com margem. Tô olhando pro lado direito aqui do zíper, tá? E vou pegar o meu acabamento. Com a parte que tá dobradinha, eu vou deixar para baixo. Vou alinhar aqui margem com margem também, ó. E vamos costurar aqui com margem de meio centímetro. Depois de costurar, nós vamos jogar lá pra frente. Esse excesso, dobra ele todo aqui pra baixo, ó. E esse barradinho aqui, nós vamos trazer ele aqui pra baixo. Alinhar aqui bem certinho. E agora, nós vamos passar um pês-ponto aqui bem nessa bordinha de baixo de acabamento. Feito isso, eu vou separar esse lado aqui do zíper, ó. Pra eu repetir esse mesmo procedimento aqui do outro lado. Então, meu zíper com o direito pra cima, vou pôr o meu acabamento, costurar e depois rebater do outro lado. Com ele já finalizado, olha que lindo que fica. Agora, nós vamos passar o cursor. Eu vou dobrar ele assim, ó, olhando para o avesso mesmo. Vou alinhar aqui bem certinho, ó. Margem com margem aqui do meu material. E vou entrar com o cursor. Você vai sair com ele e entrar novamente, pro zíper ficar todo fechadinho. E vai ficar aqui no centro. Aqui está o meu acabamento, que eu fiz a personalização. E eu vou dobrar, deixando toda essa parte aqui do zíper livre aqui, ó, na lateral, aonde eu fiz a personalização. Então, a minha, o meu limite de dobra vai ser aqui, ó, no acabamento do zíper. Deixo ele bem retinho e vou costurar com margem de meio centímetro aqui dos dois lados. Caso você queira aplicar aqui uma tirinha, uma alcinha de mão, alguma argolinha pra prender uma alcinha, você vai fazer antes de prender aqui, de fazer essa costura lateral. E aqui na lateral, eu vou fazer acabamento com um viés de gorgorão mesmo. Vou só abraçar, de forma aqui que ele já fica bem alinhadinho, e eu costuro já os dois lados de uma só vez. Aqui a pontinha, eu vou queimar pra selar e ela não ficar desfiando. E agora, é só virar a nossa peça para o lado direito. Pode ir ao ferro, passar ela todinha pra ela ficar bem assentadinha, e está finalizada a nossa peça. Um porta-documentos bem prático e rápido pra você incluir no enxoval aí, no seu kit de enxoval do bebê. Aqui você pode também personalizar com o nome do bebê, usar e abusar aí da sua criatividade. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, e até a próxima!